Olá, Umbanda! Olá, meu irmão! Tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Ipiranga. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, bem-vinda, que é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você estiver vindo fazer no canal. Te peço uma oportunidade, clica aqui, daqui é mais difícil de fazer. Clica aqui, já se inscreve no canal, te peço essa oportunidade. E, já que você já se inscreveu no canal, clica também no like agora, é super importante para o nosso trabalho. E não esquece, para você que acabou de chegar, é para você que já é da família Devaneios, de clicar no sininho que está aí aparecendo, para que você seja notificado a cada vídeo que a gente suba. Pois bem, na descrição desse vídeo aqui, tem todas as nossas redes sociais, todas as formas de contato com o nosso terreiro, os dias de gira, os horários das giras. Tem também meus contatos profissionais, para quem não sabe, sou advogado. Não vivo da Umbanda, não vivo da Umbanda. Vivo para a Umbanda, sou advogado. Tem meus contatos profissionais aqui também, no Mostra Mais. Se você tem um desejo, se você tem condições de ajudar o canal, eu te peço também, clica aqui no Seja Membro. No Seja Membro, você assina como se fosse um Netflix da Umbanda. Vai ter acesso a conteúdos exclusivos, somente para os assinantes do canal. Tem pouca coisa lá, a gente está produzindo algumas coisas ainda para colocar. Mas a partir de R$4,99, você vira um membro do canal, tem acesso a conteúdos exclusivos, a gente vai bolar umas lives e tal. E todo o recurso gerado aqui é, obviamente, destinado ao terreiro, para que a gente possa ampliar, crescer, fazer obras sociais e assim por diante. Pois bem, o que eu quero falar hoje? Qual é o tema desse vídeo? Tem uma visão muito deturpada, muito errada, causada propositalmente por alguns umbandistas Nutella, que vivem exclusivamente da religião, fazem dinheiro em cima da religião, pagam suas contas em cima da religião, e aí cumpre eu falar, eu não acho errado, quem dá cursos de magia, acho que, porque magia não é umbanda, não tem nada contra essas pessoas. Mas, tem uma visão muito equivocada, passada por alguns umbandistas, de que, quando a gente fala de umbanda raiz e umbanda Nutella, umbanda raiz é aquele que não estuda, é aquele que não admite o estudo, que a raiz é aquele dirigente antigo, aquele médium, que aprisiona seus filhos, que ameaça seus filhos, aquele que o Exu fala palavrão, que bate, que xinga, e esses dirigentes, de uma maneira muito irresponsável, vem trazendo essa visão, para aqueles que talvez não tenham o mesmo conhecimento de umbanda. Então, é importante eu começar te falando, que a umbanda raiz, ela hoje, e eu, sou um praticante de umbanda raiz, com muito orgulho, bato cabeça para os meus pais, para as minhas mães, para quem eu aprendi, para quem eu deixei de aprender, para todo mundo, respeito todos de maneira igual. E, eu sou o maior defensor do mundo, do estudo. Tanto, que abrimos aqui o canal. Canal esse, que assim como outros canais de outros irmãos, como Paulo Ludogero, como Beto Angeli, como Adélio dos Simões, canais estes, também que são atacados, por esses irmãos, que fazem essa umbanda Nutella, porque eles, preferem falar mal dos nossos canais, ao invés de mostrar as qualidades deles. Porque eles falam, que o que a gente passa aqui, é uma simples opinião, sem fundamento algum, é o nosso achismo, e que eles não, eles têm um ensinamento estruturado, metódico, sistemático, da religião de umbanda. Ora, se eu vivo da religião, se eu ganho dinheiro com a religião, o mínimo que eu faço, é me preparar, cada vez mais, nesse sentido. Agora, me impressiona ver, que esse preparo absurdo, não é nem um pouco diferente, daquilo que a gente tem, e não atrapalha o meu dia, como advogado, militante, na advocacia que sou. Mas, dito isso, a umbanda raiz, ela não é contrária ao estudo, em hipótese nenhuma. A umbanda raiz, defende que os seus filhos, não tenham mais aquela visão fechada, ortodoxa, ortodoxa da religião. Eu, falo por mim, tá? Eu, Renato, defendo que os meus filhos estudem, vão atrás de conhecimento, busco fornecer conhecimento a eles, e aquilo que eu não forneço, recomendo sim, que eles vão buscar, fora, e que a gente estude qualquer eventual divergência de ensinamento. É muito importante, é fundamental, eu diria, tirar esse véu da umbanda raiz. A umbanda raiz deseja sim que você aprenda, que você cresça, que você tenha cada vez mais compreensão. A diferença, a grande diferença, é que a umbanda raiz compreende, que não se formam médiuns, sacerdotes, com cursinhos online. Não se formam médiuns, sacerdotes, sem vivência prática da religião. A umbanda raiz defende, que não dá para eu ser pai de santo, se eu nunca fui filho de santo. A umbanda raiz, diz, vai lá, junta a sua comunidade, todos no esforço, às vezes, hercúleo, para valorizar o solo sagrado. Isso é a umbanda raiz. A umbanda nutella, não. A umbanda nutella gosta de pegar o terreiro, não fazer gira, de pegar o terreiro, fazer encontro, às vezes, de moto, fazer baladas dentro do terreiro. Isso, essa, deturpação da religião, que a umbanda nutella, alguns, não generalizando, fazem, é que gera um incômodo, muito grande. Ou para você, meu irmão, minha irmã, fazer a balada dentro de um solo sagrado. você acha bacana? Você tem noção do que é sagrado? Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que é ser sacerdote? Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que é respeito ao sagrado? o que é sagrado para você? Renato, eu considero o meu quarto, aonde eu repouso, aonde eu durmo, aonde eu recarrego as minhas energias, eu considero um espaço sagrado. Legal. Você faria, dentro desse espaço, uma balada, convidando um monte de gente, open bar, o que você quiser? Penso que não. A Umbanda raiz, respeita, antigas tradições, mas busca, respeita, não quer dizer que pratica, muitos não praticam mais. Nós buscamos, a luz do conhecimento a todo tempo, mas nós compreendemos, que sem a vivência prática, de terreiro, sem você ir para a gira, ficar lá descalço, ouvindo o preto velho, o caboclo, o Exu falar, só o curso não adianta. Eu faço uma analogia, eu lembro, quando eu trabalhava em banco, eu estava naquela fase intermediária, gerente de sênior, assumindo uma plataforma, na época, no banco que eu atuava, uma plataforma de middle market, enfim, e eu sempre buscava as minhas referências, com aquele, com aquele, gerente mais antigo de casa, eu lembro, eu adorava falar com ele, tinha mais de 30 anos de banco, na época, e chegava aquela molecada, os seus 25, 24 anos, pós-graduada, achando que sabia tudo, e na prática, tomava pau direto, porque nada substitui, o empírico, nada substitui, a vivência, o estudo, é fundamental, e ambos, caminham juntos, quando, para para falar, que é um banda raiz, e fala isso, que é um banda raiz, tem que acabar, comprova, um mau caratismo, inacreditável, pois demonstra, um desrespeito, com quem pensa diferente a eles, e, pior, quando traz ainda, a informação, de que, a um banda raiz, prega, que você não estude, que você não busque conhecimento, que você não questione, que você, aceite, as provas, de incorporação, isso é mentira, isso não acontece, um banda raiz, não é isso, claro, que tem terreiros, talvez, que façam isso, e eu não concordo, acho que você deve sair, meu irmão, se acontece isso no terreiro, não, vamos ver se está com o enxu aí, pega carvão, põe na mão desse médium, vamos ver se ele aguenta, para ver se está com o enxu, não, isso não existe, mas isso também, não é um banda raiz, isso é brincadeira, isso é deturpação, a um banda raiz, prega o respeito ao sagrado, respeito aos orixás, peça que você vá, abata a cabeça, que você saiba o que você está fazendo, que você respeite, o seu dirigente, mesmo que o teu conhecimento, muitas vezes, seja até maior que o do dirigente hoje, mas respeita, ele não está lá à toa, respeita o que ele faz, o questione, no privado, não faça questionamentos em público, para mostrar o quanto você é bonzão, porque você fez o curso EAD, pelo amor de Deus, agora, esses dirigentes, que fazem, que falam isso, que falam que a um banda raiz, é aquela um banda que ameaça, a um banda que não sabe, a cor da vela que usa, ou coisa do tipo, ele sabe, que ele está mentindo, deturpando, a verdade do seu irmão da raiz, mas ele faz por quê? porque ele precisa, vender, o curso dele, ele precisa, vender, o livro dele, então meu irmão, minha irmã, fica a reflexão, pelo amor de Deus, caboclo, as sete encruzilhadas, nos falou, que a vil moeda, ia atrapalhar a religião, que falsos profetas, apareceriam, e meu Deus, você quer coisa, mais explícita, do que isso? cada um sabe o que faz, se te faz bem, se está te fazendo crescer, segue, continua, se você enxerga, em praticantes, que atuam dessa forma, o norte, siga, mas respeita, o que é raiz, respeita, o que é tradição, respeita, o que é sagrado, não se deixa levar, porque alguém falou alguma coisa, chegue você mesmo, às suas conclusões, visite um terreiro, raiz, antigo, de tradição, e veja que o dirigente, a dirigente, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, pode ser que não saibam, qual é a faixa vibratória, onde se manifesta, Logunã, mas ele sabe, e ela sabe, que tem uma demanda, que tem uma desobsessão, que o clima está pesado, que vai ter que vir outra linha, esse médium antigo, tem o empirismo, que é fundamental na religião, então você, meu irmão, hoje em dia, tem uma chance de ouro, de buscar o conhecimento teórico, que os antigos não tinham, e que é mágico, que hoje nós tenhamos, junto com a vivência, não são visões antagônicas, nós já falamos isso, e as pessoas sabem, mas continuam falando o contrário, para deturpar, para dar uma carga pejorativa, negativa, que não existe, você tem a chance, de caminhar com os dois juntos, viva, a sua verdade de terreiro, e estude bastante, e cria aqui, a tua compreensão, da religião de Umbanda, Umbanda grega, Umbanda ensina, Umbanda é adesiva, e Umbanda é vivência, eram esses os meus comentários, para o dia de hoje, minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.